Então, vamos agora descrever a propriedade, derivar a propriedade relaciona série de Fourier, já que a gente vai lidar com sinais periódicos, sinais periódicos têm série de Fourier, com transformada de Fourier, que para sinais periódicos exigiria a transformada generalizada, usar um fator que force a convergência da integral imprópria da transformada de Fourier. Então, o que a gente quer? Dado um sinal que é periódico, ele é descrito por uma soma de infinitos fasores, k de menos infinito em mais infinito, x de k, k-ésimo fasor, que multiplica exponenciais complexas do tipo ωsf t, onde esse ωsf é a frequência de cálculo da série de Fourier. lembrando que essa frequência de cálculo, o seu recíproco, o período de cálculo, tem que ser múltiplo da frequência fundamental, esse período de cálculo tem que ser múltiplo do período do sinal periódico. Então, esse ωsf não é qualquer um, como a gente já viu quando tratou de série de Fourier. Nosso intuito aqui é, se existir a transformada de Fourier desse sinal, a gente sabe que existe, mas exige a transformada generalizada. Este fasor, veja que eu estou chamando de fasor x de ω, por quê? Porque ele é a magnitude fase do sinal para infinitas frequências. Assim como esse aqui é o fasor para infinitas frequências harmônicas da frequência de cálculo. Então, se existir, eu vou ter integral de menos infinito a mais infinito, x de t, e na menos j, ωt dt. E eu vou fazer uma substituição, assumindo que esse cálculo existe, converge, para obter uma integral de um somatório de infinitos termos. x de k, e na mais j, k, ω de cálculo t, e na menos j, ωt dt. Bom, o que eu vou fazer é, eu vou trocar a ordem. Em vez de fazer uma integral de somatório, eu vou só fazer um somatório de integrais. Veja que eu normalmente faço essa troca para evidenciar depois uma relação de integral de exponenciais. Então, eu vou ter um somatório, k igual a menos infinito a mais infinito, x de k, integral de menos infinito a mais infinito, de e na menos j, j, ω menos k, ω de cálculo t, dt. E esse resultado, a gente já passou por ele várias vezes. Essa integral imprópria é o valor 2π, delta, onde esse valor é nulo, porque, lembrando, esse exponencial é a área de senos e cossenos. Esses senos e cossenos oscilam indefinidamente, só que quando eu tenho ω igual a k ωsf, isso aqui é zero. Então, eu tenho uma integral envolvendo o valor zero que dá o nosso impulso. Então, eu vou ter ω menos k ω de cálculo. E assim, a transformada de Fourier de um sinal periódico pode ser obtida a partir da série de Fourier desse sinal. Veja, só estou fazendo substituições finais. E isso exige a função cola impulso como um hsf. Então, veja, basicamente, eu atrelei a cada harmônico um impulso na frequência harmônica da frequência de cálculo. Então, veja que as coisas acabam se ajustando naturalmente para a gente poder calcular série de Fourier de sinal periódico. Transformada de Fourier de sinal periódico. Foi um resultado que a gente já viu anteriormente. Então, agora, vamos lidar com o seguinte sinal periódico. x de t igual a seno ω0t cuja transformada nós já calculamos anteriormente x de ω igual a jπ Δω mais ω0 menos Δω menos ω0 e o que eu quero calcular é a série desse sinal numa frequência de cálculo ωsf. Lembrando que essa frequência de cálculo tem que estar de alguma forma relacionada com a frequência do próprio sinal. Bom, pela propriedade a gente basicamente vai igualar x de ω que eu conheço com esse somatório de impulsos ponderados pelos vazores pelas coeficientes da série que eu desejo encontrar. Então, vamos ter jπ Δω mais ω0 menos Δω menos ω0 isto aqui é igual a 2π somatório k igual a menos infinito a mais infinito x de k Δω menos k ω de cálculo eu vou abrir aqui esse lado direito só para a gente reforçar a ideia de somatório então eu tenho aqui 2π que multiplica vamos abrir alguns termos x menos 2 Δω menos mais 2ω de cálculo mais x menos 1 Δω mais ω de cálculo mais x0 Δω mais x1 Δω menos ω de cálculo mais x2 Δω menos 2 vezes ω de cálculo mais vários outros termos e eu vou colocar aqui 2 termos genéricos veja já que eu tenho 2 impulsos eu tenho que ter 2 impulsos deste lado também então eu vou colocar aqui mais x vou chamar de k0 coeficiente que eu não conheço Δω menos ω0 0 ω sf desculpe mais x k1 Δω menos k1 Δsf tsf esses 2 termos vão ser os termos que eu vou igualar aos termos do lado esquerdo os impulsos aos impulsos impulsos do lado esquerdo com impulsos do lado direito então se eu fizer agora k0 ωsf igual a ω0 então eu estou trabalhando com este termo com esse termo depois eu faço em vermelho esse com esse isso implica que o meu k0 vai ser ω0 sobre ω de k e aqui está a relação que deve ser inteira como mencionei da mesma forma se eu fizer k1 ωsf igual a menos ω0 estou lidando com o segundo em vermelho k1 igual a menos ω0 ωsf então veja já que eu tenho dois impulsos do lado esquerdo eu tenho que ter dois impulsos do lado direito o restante é zero os fazores restantes atrelados aos impulsos remanescentes devem ser nulos então o que eu vou ter aqui só para igualar e ter só esses termos úteis após a determinação desses valores inteiros então eu vou ter aqui jπ que multiplica delta de ω mais ω0 mais menos jπ eu estou deixando bem explícito os coeficientes que multiplica delta ω menos ω0 isto deve ser igual a 2π que multiplica x para o coeficiente k0 ou seja para ω0 sobre ωsf delta de ω menos ω0 mais 2π x segundo o coeficiente menos ω0 sobre ω de cálculo delta ω mais ω0 porque eu estou colocando mais ω0 e menos ω0 quando eu substituir esses valores nestas relações eu vou ter explícito ω0 e menos ω0 ω0 e menos ω0 assim eu consigo evidenciar que eu preciso de dois fasores logo e esses fasores são identificados pelos coeficientes então veja eu vou igualar 2π a menos jπ isso significa que o coeficiente eu vou igualar 2πx ω dividido por ωsf com menos jπ obtendo x de ω 0 por ωsf igual a menos j sobre 2 e x de menos ω0 sobre ωsf igual a mais j2 e x para cá tal que o k seja diferente desses dois valores ω0 sobre ωsf positivo e negativo é 0 assim de maneira simplificada eu posso escrever que x de k série do fuje desse seno é j sobre 2 delta de k mais ω0 sobre ωsf e aqui eu vou ressaltar algo bastante importante desde que ou c somente c ω0 sobre ωsf seja um valor inteiro se não for inteiro eu não consigo igualar os dois lados certo eu igualo artificialmente mas eu não tenho um harmônico um valor inteiro para gerar as frequências harmônicas da frequência de cálculo então comparem esta série de fuje ou calculem manualmente a série de fuje do seno para verificar esse resultado por exemplo se o ω de cálculo vou colocar até um valor numérico aqui só para a gente ter se o ω0 fosse por exemplo 3 vezes o ω de cálculo ou seja se o período de cálculo fosse 3 períodos do período fundamental do sinal x de k seria j sobre 2 delta k mais 3 menos delta k menos 3 certo então notem sempre a relação de inteiros entre frequência do sinal e frequência de cálculo ou período de cálculo e período do sinal sendo inteiro a série de fuje pode ser obtida a partir da transformada de fuje